Olá a todos, Rodrigo Silva aqui, e no vídeo de hoje eu venho trazer uma câmera FPV da Cadix, ou Cadix, ou Cadix, como você quiser pronunciar. Vocês já viram aí no título, né? Se trata da Baby Hatel 2. Ela vem nessa caixinha bem legal aqui. Essa câmera chegou pra mim através de uma espécie de subsídio. O que aconteceu? Eu recebi o contato do AliExpress, eles me perguntaram se eu teria interesse em fazer uma colaboração com algum dos itens, eles perguntaram quais são os meus interesses, eu informei, né, que eu mexo com, aqui no canal eu mexo com fotografia, laser, impressão 3D e FPV. Eles me enviaram um link e pediram pra mim escolher um item. Eu achei essa câmera aqui, achei bem interessante, é algo que eu vou usar no próximo projeto, que vai ser no vídeo seguinte, que é a montagem de mais um drone. Foi definitivamente um upgrade em relação às câmeras que eu venho usando. E eu já vou mostrar logo de cara aqui o preço da câmera, o link dela vai estar na descrição e no comentário. E tem alguns cupons de desconto que eu vou deixar também aí embaixo. O valor é o mesmo, basicamente, pra Baby Hatel e as outras maiores. Essa câmera tem o mesmo sensor, só que como eu sou focado em micro drones, né, eu peguei a Baby, que é, ela tem 14x14 e as outras no tamanho normal tem 19x19. Então, se você tem um drone maior, você pode pegar as outras ali, vermelha ou preta, e a Baby ali só tem, no caso, preta. Esse aqui tá o valor dela hoje, isso muda muito, né, por isso eu recomendo você clicar no link pra ver quanto tá. E se eu fosse comprar hoje, tá aqui o valor. O código de desconto tá ali, no meu caso eu não consegui aplicar porque eu já usei esse código, né, quando eu fui comprar a câmera. Então, ele é um desconto, se eu não me engano, de 2 dólares, alguma coisa assim. É basicamente 10%. Se você for comprar mais itens, tem outros cupons aí que é a partir de valores maiores. O bônus que eu recebi não cobriu o valor total, eu paguei ainda parte do valor, mas como era algo que eu realmente quero usar, né, no meu próximo drone, eu achei que valia a pena. Então, tá ali o valor hoje, 152, o frete é grátis porque é Choice, com imposto 220. Se você comprar mais alguma coisa e passar de 200, no momento da gravação desse vídeo, eles estão dando um desconto de 20 reais, né. Então, é uma coisinha a mais e você tem o cupom de desconto ou outros cupons de desconto. Então, você provavelmente consegue pegar essa câmera um pouco abaixo de 200 reais e eu acho que vale bastante a pena. E agora, vamos aqui ao que tem na caixinha, sem muita demora. É uma embalagem bem feitinha. Aqui tem o cartãozinho, né, com o contato. E aqui tem um código pra você achar o manual. Aqui tem a câmera, no meio, principal. Ela vem com a tampinha aqui, bem pequenininha, 14x14. Ideal pra você fazer um upgrade aí na câmera do seu Tiny Whoop ou do seu micro drone. Aqui vem o adaptador, caso você queira usar em um drone maior. Que aí ele torna ela 19x19. Mas, se você já tem um drone maior, recomendo você comprar o tamanho grande. Porque ela vem com uma outra lente que, em teoria, é um pouquinho melhor. Que seria a mesma lente usada na Air Unit. Esse é o controlezinho, já tradicional, né, que serve pra você mudar as configurações de cor, contraste, esse tipo de coisa. Tira a espuminha e aqui embaixo tem um saquinho de acessórios. Tem uma chave allen, parafuso e os dois cabinhos. O cabo verde é do controle remoto, que vai aqui. Aqui, que são os dois pinos. E o cabinho ali de três pinos é o cabo principal, para você ligar no seu VTX ou na sua placa, se ela for tudo em um. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a minha plaquinha. Então, a plaquinha é da Genku, que é o próximo drone que eu vou montar. Ela já está aqui parcialmente montada. E aqui eu já tenho um fiozinho de câmera. No caso, eu ligaria ela direto aqui. A construção dela é bem legal. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui em detalhe a câmera. A PCB vem protegida com esse adesivinho. Aqui os conectores. Essa parte aqui é de metal. E uma coisa interessante é que ela tem a mesma lente, exatamente a mesma lente da Cadix Ant, que é a que eu já costumo usar no meu Stine Woops. Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma comparação da imagem das duas. Então, vai ser a mesma lente com a diferença do sensor. Porque o sensor dessa daqui é bem mais avançado do que o da outra. E eu vou aproveitar aqui e vou falar um pouquinho das especificações dela. Isso tudo você encontra lá na página que está aí o link. Mas eu vou comentar aqui só as informações básicas para você já saber. Esse é o modelo 2, né? Da Hatel. O Hatel já é uma câmera bem tradicional. Já relativamente antiga. E mesmo essa daqui não é tão nova. Já é meio antiguinha. Então, as especificações dela são... Ela tem o sensor... Aquele sensor Starlight, que é legal especialmente para pouca luz ou para voar à noite. É bem interessante. Ela tem o case aqui de metal. O peso ali, depois eu vou comparar, mas ali está escrito que é 3 gramas. O sensor é 1 barra 1.8 polegadas. Ela tem 1.200 TVL, que é a resolução dessas câmeras analógicas. O ângulo de visão é 165 graus. A lente é 1.8. Ela pode funcionar no sistema NTSC ou PAL. Você pode mudar. E ela também, diferente da outra, que ela tem limitação. Essa daqui você também pode escolher se você quer o formato 4x3, que é aquele mais alto, mais quadradinho. Ou 16x9, que é aquele formato mais cinematográfico. Ela tem outros detalhes ali, mas o que vale a pena falar de descrição é isso daí. O resto é mais coisa técnica. Para efeito de comparação, eu tenho aqui ela, a Baby Hatel. E tenho uma aqui novinha, uma Cadix Ant. Essa câmera, como estava baratinha, eu comprei algumas extras, né? Porque é a única coisa que eu quebrei até agora no drone. Então, eu aproveitei que elas estavam baratinhas. Acabei pagando, tipo, coisa de 60 reais em cada uma. Então, eu vou fazer a comparação com as duas câmeras novinhas, tá? Então, não vai ser nada que já esteja instalado no drone. As duas serviriam nesse mount de TPU que eu desenvolvi. Porque, como eu disse, é a mesma lente. Então, é a lente que fica presa aqui. Serviria. Aqui eu tenho uma ant exatamente igual essa no meu Tiny Whoop 75mm. Só para dar uma ideia. Então, eu poderia colocar essa câmera aqui também. Mas eu vou usar ela num drone um pouquinho maior. Onde a questão do peso não é tão importante. Falando em peso, está aqui a balancinha de sempre, né? Eu sempre gosto de mostrar. E vamos lá. Eu vou tirar até essa tampinha aqui. A Cadix Anti. Essa não é a Anti Light, tá? Ela tem essa parte de metal. Então, ela é mais comparável. Essa daqui é só a Anti. Ela tem ali 2, 2.1, 2.2. Vai variar um pouquinho. Porque essas balanças não são muito precisas. Mas, por volta de 2 gramas. E agora a Baby Hatel. 3.2. 3.2. É. Bem próximo do que estava lá de 3 gramas. Então, ela é basicamente 1 grama mais pesada do que essa daqui. Para a Tiny Whoop, quando você está querendo ser o mais leve possível, essa 1 grama pode sim fazer diferença no final. Mas, para um drone um pouquinho maior, já a partir de, sei lá, de 2 polegadas, já não faz diferença. Então, temos aí as duas câmeras. Inclusive, eu vou deixar o link para essa daqui também. Na descrição, caso você prefira. E agora o que eu vou mostrar é uma série de testes que eu vou fazer. Esses testes vão ser feitos apenas nessa placa aqui, que eu já deixei preparada. Eu vou ligar cada câmera aqui e vou fazer os testes na mesma condição de luz. Vou tentar mostrar durante o dia. Mas, onde você vai ver principalmente a diferença vai ser com baixa luz e a noite, porque é o foco dessa daqui com o sensor Starlight. Começando os exemplos aqui com uma imagem durante o dia. Estava sol, um solzinho meio frio de inverno, mas céu bem azul. Aí a Cadix. Eu vou tapar e destampar ela para vocês verem a exposição. E eu vou colocar logo aqui o lado a lado comparando com a Cadix antes. Eu quero que vocês prestem atenção nas áreas de sombra e na saturação e também nos detalhes. Aqui, de novo, a primeira imagem vai ser sempre da Baby Ratel. Presta atenção nas sombras e no detalhe. Aqui, lado a lado, Cadix antes. Dá para ver que ela sofre um pouquinho ali nas sombras. Aqui estava bem escuro, tá? Bem mais escuro do que isso. E aí, basicamente só estava esse portão de LED aí iluminado e tinha a luz da rua. Que eu vou mostrar lá. Mas, vendo pessoalmente, estava bem mais escuro do que isso. Novamente, presta atenção nas sombras lá na escola, na quadra da escola. E os detalhes. Porque eu vou colocar um lado a lado em seguida. Aqui está o lado a lado. Então, a imagem ali da Cadix antes, ela tem menos ruído, né? Mas, ela não está mostrando detalhe nas sombras como a outra. Esses testes foram gravados direto no óculos da DJI. Na mesma configuração de 4x3. E elas têm a mesma lente, relembrando disso. A lente é a mesma, então o ângulo de visão também é o mesmo. Aí, só tem a diferença do sensor. Agora, interno aqui no meu laboratório. Aqui, quando eu apago a luz, fica realmente escuro mesmo. Porque eu trabalho com filme, então é tudo vedado para não ter luz. Então, essa luzinha que vocês estão vendo aí é da própria plaquinha. E ali tem uma luzinha do carregador que estava ligada. Mas, aqui seria totalmente escuro mesmo. Eu não estou vendo nada aí nessa hora. E também vai ter um lado a lado. É, ali vocês podem ver na Ant, né? Como é que estava escuro. Aí, vocês viram os exemplos, né? Então, apenas aqui concluindo. Realmente, o sensor é bem melhor. Mas, é mais caro, né? Praticamente o dobro, então, o sensor é melhor. E vale a pena se você quer ter uma qualidade de imagem melhor. E se você não se preocupa em ter uma grama a mais. É coisa que a maioria não vai se preocupar. Porque só quem mexe com corrida mesmo que realmente está atrás do mínimo de peso possível. E aqui foi a plaquinha que eu usei para teste, né? Que ela é do meu próximo drone. Essa câmera vai servir muito bem no próximo drone. Porque, justamente, vai ser um drone mais focado em voar na escura. Eu vou mostrar ele aqui em primeira mão. Ele também está com uma personalização aqui de pintura que eu fiz. Que eu vou estar mostrando isso melhor no próximo vídeo. E ele tem um LED aqui. Eu vou colocar uma foto aqui de como fica isso aqui. Então, fica muito legal. Fica tipo um neon. Então, esse drone vai ser para voar mais à noite ou em local escuro. E essa câmera vai ser perfeita para ele. Porque com a Cadixante, eu não ia conseguir. Como vocês podem ver aqui, é bem estreitinho, né? Só cabe esse modelo de câmera mesmo. O próximo vídeo do canal vai ser o vídeo mostrando esse drone aqui. Eu vou mostrar essas coisas de personalização também. Então, mais uma vez, agradeço ao AliExpress pela parceria. Os links estão na descrição, caso você tenha interesse. E se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, se você gosta de FPV, comenta aí. Porque é um assunto bem nicho, né? Então, a gente tem que se reunir aí para ficar sabendo das novidades e para trocar ideia. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E até mais.